Passamos pelo Caio Souza! Boa sorte, Caio! Você consiga fechar com chave de ouro essa Copa do Mundo! André, diga! Eu aposto em mais uma dobradinha para o Brasil. Fechou um ouro hoje. Vamos fechar com chave de ouro, hein? Boa sorte pra você! Sucesso! Vamos juntos! É o filho da Dona Rosa e do Sr. Gutenberg. E aí, ó, recebendo o incentivo da delegação brasileira. Agora é aquela hora que o coração vai lá em cima. Isso! Vamos lá! Caio inicia com uma dominação à prancha, bem executado. Sustenta os dois segundos que é necessário. Faz uma oitava à malteza. Um Yamawak, um Johansson, seguido de uma dominação traseira à malteza. Um Cristo, bem executado. Uma boa postura do Caio. Pouco balanço das argolas. Um Yamawak, agora sim. Uma Roma ao Cristo. Sustentou muito bem as posturas do Caio. Vem passando muito bem. Faz uma oitava parada de mãos. Algum balanço de argola. Um giro de peito. Saiu um triplo. E ele acerta. É a primeira vez que ele acerta essa saída. Que apresentação do Caio Souza! E ele, assim que ele fechou, ele vibrou muito! Porque, como você falou, né, Diogo? É a primeira vez que ele acerta essa saída. Então, quando você consegue, depois de tanto tentar, você sai satisfeito e feliz da vida. Enquanto a gente vê imagens dessa belíssima apresentação do Caio. Ele vem treinando essa saída em algumas competições oficiais. Ele ainda não tinha acertado. E hoje ele conseguiu um triplo mortal para trás. É uma das saídas mais difíceis que nós temos dentro do código de pontuação no masculino. E ele acertou. Deu alguns passos grandes para trás, mas o fato dele conseguir ter acertado essa saída. A hora que eu vi no aquecimento, ele fazendo um mortal mais alto, eu falei, será que vem? E veio e ele acertou. Parabéns para o Caio e para o Ricardo. E conseguiram colocar essa saída na série. Porque foi sensacional. O Caio está de parabéns. Foi excelente a série dele. Muito boa! Enquanto isso você vê imagens da apresentação do brasileiro. E aí foi o momento que ele fechou. Deu aquela desestabilizada, mas deu certo. Sair da tripla é muito difícil, né? E ele vibra! É isso que perdeu. Exato! E aí Alohane Oliveira aqui no canto direito. Celebrando e vibrando. Primeira colocação para ele com 13,97.